Tiago, eu não tô conseguindo fazer um bom copy de vendas, ou eu não tô conseguindo mandar a mensagem certa por WhatsApp, ou eu não tô conseguindo fazer um bom post no LinkedIn, ou os meus e-mails de prospecção não estão funcionando. Esse vídeo eu vou gravar pro Felipe, que me fez essa pergunta, disse, cara, não consigo mandar mensagem pros meus prospectos, pros meus clientes da maneira correta. Como é que a gente faz isso, você que tá bombando o LinkedIn? Então, se você tem esse problema, esse vídeo é pra você. O que é um copy de vendas? Primeiro de tudo, cara, existe uma metodologia de comunicação, principalmente textual, onde você estrutura a tua comunicação pra causar mais impacto. Você usa uma série de estratégias, seja pra despertar interesse, seja gatilhos mentais, sejam outras ferramentas com o objetivo de, primeiro, atrair a atenção com quem você tá se comunicando, prender essa atenção, gerar alguns sentimentos e algumas emoções nele e, por último, conduzir ele pra um próximo passo, onde você vai conseguir impactar ele, ou vender ele, ou fazer o seu trabalho. Então, o copy de vendas, ele evoluiu muito, principalmente nos Estados Unidos, tá? Hoje, isso é uma ciência lá e pra quem quer usar essa estratégia pra vendas, existe muita bibliografia, muito livro legal, mas, assim, um dos que eu mais gosto é a Arma da Persuação e existem alguns blogs, alguns sites bem específicos, principalmente gringos, que te ensinam a fazer isso. Eu vou deixar alguns links aqui nos comentários que vão te ajudar a se aprofundar um pouco mais nesse conceito. Mas, assim, como funciona um copy? Primeiro de tudo, a gente sempre começa chamando a atenção. Você tem que conseguir pegar aquela pessoa que tá numa correria absurda e fazer com que ela pare por um segundo pra ler a tua mensagem. Então, a primeira linha, ela é a mais importante de todos. Ela tem por objetivo atrair a atenção e deixar ele curioso pro próximo passo. Pra quem lê os meus posts no LinkedIn, consegue perceber que eu sempre começo com uma linha que chama a atenção. O objetivo dessa linha é fazer com que a pessoa que tá correndo o timeline, ela pare e olhe, opa, deixa eu entender isso. Se você tá tentando vender pro WhatsApp e se você se comunica com as pessoas pro WhatsApp, preste atenção. O WhatsApp, ele manda sempre, na maioria das pessoas, uma notificação. A gente chama isso de push. Mesmo com o seu WhatsApp fechado, aparece na tua tela ali que alguém te mandou uma mensagem. Essa mensagem é a tua chance de atrair a atenção de com quem você tá prospectando. Se essa parte não gerar curiosidade, tem uma chance muito grande dele passar e nem abrir o teu WhatsApp. Então, assim, primeira coisa. Você precisa chamar a atenção. Depois que você chamou a atenção, existem três passos muito importantes que toda mensagem de prospecção tem que ter. A primeira delas é a justificativa do porquê que você tá entrando em contato. Então, qual é o contexto? Felipe, cara, andei reparando que vocês hoje vendem esse tipo de serviço e no passado eu já consegui fazer uma empresa vender mais. Pronto. Já fechei a minha justificativa. O seu segundo passo é ganhar autoridade. Você tem que mostrar pra ele que você é uma referência, que você tem poder e que você é um especialista pra tirar ele daquela situação. Nesse momento, o que a gente usa pra fazer isso? A gente vai citar cases, vai citar empresas do mesmo segmento, vai citar algum tipo de referência, preferencialmente com um número que comprove o que você tá falando faz sentido. Então, o que eu vou falar? Felipe, eu ajudei uma empresa do mesmo segmento que a sua a aumentar em mais de 40% a taxa de conversão de prospect em venda. Pronto. Já dei o contexto do porquê que eu tô entrando em contato, justifiquei, mostrei minha autoridade, agora o próximo passo e o mais importante de tudo. Se você fez tudo direito e você não fizer esse próximo passo, você vai jogar fora todo o teu trabalho. O teu último passo é você fazer o que a gente chama de call to action. Você tem que fazer um convite pra ação. Ó, atrair a atenção dele, justifiquei do porquê que eu tô entrando em contato, aumentei a minha autoridade, agora eu preciso conseguir dele o próximo passo. Cara, você tem 5 minutos pra bater um papo comigo, inclusive agora eu tenho 4 coisas que eu posso te explicar que vai te ajudar a melhorar o seu resultado mesmo sem contratar a minha consultoria. Pum. Isso é uma técnica que a gente chama de overflow, você dá mais informação do que você precisaria dar pra gerar curiosidade nele. Você já reparou que novela, série, sempre acaba no melhor momento? E ela nunca dá a informação inteira? Então, você sempre dá essa pista com um gostinho de quero mais pra criar uma curiosidade na outra ponta e fazer ela vir falar contigo. Então, assim, Felipe, seguindo esses 3 passos, cara, não tem erro, tuas mensagens vão causar um impacto muito grande. Só recapitulando, primeiro, chame a atenção na primeira linha, né? Quando é um e-mail, a gente vai usar o subject pra chamar essa atenção. Quando é uma mensagem de WhatsApp ou um post do LinkedIn, é sempre a primeira linha, lembrando que ela vai ser notificada no celular. A segunda, contexto do porquê que você tá fazendo esse contato. Justifica muito bem o motivo do contato. Cara, eu entendi que você tem esse desafio, eu reparei que você mudou de função, fiquei sabendo que você comprou, tô sabendo que você tá com esse projeto novo. Opa, entendi qual é o contexto do porquê que ele tá fazendo o contato comigo. Próximo passo, ganha autoridade. Cita algo que você fez no passado que ajudou uma empresa semelhante a dele, ou que tinha um problema semelhante, mas aumenta a sua autoridade. Muito importante usar números, porque isso reforça e ajuda a gente a entender melhor. Por último, call to action, se você puder criar curiosidade e dar parte da informação, a gente chama isso de antecipação, melhor ainda. Hum, então, eu descobri uma coisa muito importante que pode te ajudar a mudar exatamente o cenário que você tá passando. Cara, seguiu esses três passos, não tem erro. Conteúdo foi útil pra você? Não tá inscrito ainda no canal? Por favor, se inscreve, né? Você já viu que eu posso te ajudar. Então, se inscreve aqui embaixo, marca no sininho, marca pra ser notificado. Tá vendo isso no LinkedIn? Me segue, cara, diariamente, conteúdo novo. Eu não vou parar enquanto eu não transformar radicalmente a tua empresa. Tem um amigo seu precisando vender mais? Manda isso pra ele, cara. Quem é que não quer vender mais por WhatsApp? E vem comigo.